O time do técnico Guilherme Schmitz é a Superliga pra você! Nessa décima rodada, aí o ataque da Kimberley pegou no bloqueio, voltou, agora ela tentou largar, jogou pro alto a Carol Leite, vem o levantamento lá na ponta, largadinha, também não deixa cair a Bruna Costa. Tentativa da pingada ali, conseguiu pegar agora pra mais uma largada e a bola não cai. Vamos ver se agora vem com mais força! Desconforto abdominal, mas já tá apto. Aí tentando essa bola de tempo com a Gabi Martins, conseguiu amortecer o bloqueio, bloqueio do Pinheiros também trabalhando. Vem na força Kimberley, boa defesa, agora a bola vai pro alto, tentativa do Fluminense, na largadinha, não cai também, olha só a defesa da Lele lá no fundo, vem o ataque, defesa da Carol, que começo de jogo, e aí consegue... Aposta da confiança da Carol Leite. A Ednara sacando de novo, o passe não saiu legal, mas consegue ainda fazer o levantamento da Bruna Costa, a bola pegou no bloqueio, voltou, Bruna Costa levantou, tentou ali a largadinha a Kimberley, ataque da Ednara, foi buscar ali a Lele, tenta o Fluminense, pega no bloqueio, tenta salvar, não dá o... Tenta tirar a diferença, tá vivo ainda no sete. São três pontos, apenas a diferença. Vai ter que encurtar ainda mais agora, ó, nessa bola diagonal, a Kika tava ali pra pegar. Vai pro lado do Fluminense, mas vai fazer, olha quem levanta, que estilo da Lele! Deu defesa. Goriada Sonali mais uma vez. Kimberley, olha o levantamento lá do fundo da Lele, tentou largar a Paula, vem na pipe o Pinheiros, boa defesa da Lele, levantamento, pegou no bloqueio, ralis perfeitos. E já desperdiça já no primeiro saque. Bola pra fora, fecha o Pinheiros, o primeiro sete em 25 a 20. Bonito ataque do fundo lá, e de segunda. Olha a tentativa da Kimberley. Que defesa, voltou. Tentou aqui a Mayara, vai dar a resposta do Pinheiros. E aí, lá vai a Ednara. Olha a bola de tempo. Conseguiu pegar o Pinheiros, joga no bloqueio, com perna conseguiu salvar, hein? Com o pé ainda salvou a equipe do Pinheiros, vai tentar de novo agora o Fluminense na pipe. A defesa da Kika, mais um bom rali, Kika jogou pro outro lado. Bruninha, Kimberley, tentou largar, assim não cai, Carol pega. Levantamento, Ednara, Kika, Lele, sensacional, vem o ataque agora pra fora. Final de contas, a Carol Leite, uma das melhores sacadoras da competição. Olha aí, ó, já aconteceu de novo. A bola agora amortece no bloqueio, vai dar a chance pro Fluminense atacar com a Paula. A bola vem pesada, grande defesa. Ednara tentou largar. Kimberley. Colocou no bloqueio, salvou lá no fundo a Sonali. Vem Ednara! Aí a bola vai pro... Sonali. Levantamento, tentativa ali da Gabi Cândido, deu defesa. Olha esse levantamento aí da Sonali, não foi dos melhores, né? Jogou pro outro lado, a Bursi. Ah, jogaram é na ponta. Discutindo ali com a sua comissão técnica pra achar alternativas. Não pode mais parar o jogo, né? Não pediu os dois tempos. Olha lá isso. Vamos pesada, mas que defesa. Da Thalia, Paula, enche a mão na bola, faz a defesa. Agora ali, a Sonali. Mais uma chance pro Fluminense. Na pipe! E finalmente vira! Carol. Esse pra fecha! A edição que tem a liderança do Praia Clube invicto. Tentativa da largada. Vai dar contra-ataque do Pinheiros. Ednara! Olha a defesa da Lele. Salvou! Prima das mãos aí, o levantamento. E agora na segunda tentativa. Ações aí do técnico Guilherme Schmidt. Sacando a Fran. Levantamento. A bola pega ali no bloqueio. Vai dar o contra-ataque pro Fluminense. Pesada da Mayara. Grande defesa. Voltou. Mayara agora na mão mais leve. Jogou pro alto a Kika. Mais uma vez Mayara. Consegue salvar ali a Thalia. Sonali! Kimberley sacou. Que bola é essa aí? A Sonali ainda salvou. Mas vai de graça pro Fluminense. Bola empurrada pro outro lado. Levantamento. Thalia na largada. Se jogou a Mayara e salvou. Outra vez de presente pro Pinheiros. Vem Thalia! Thalia! Sacando Thalia. Da China. Não cai. Vai tentar mais uma vez. Mesma jogada. De novo não cai. Gabi Cândido. Bloqueio! Gigante o Pinheiros. Uma das últimas esperanças aí do Fluminense. Mayara sacou. Jogou a responsabilidade pro outro lado. Dani Sulco pra fechar. Festa do Pinheiros. Grande vitória por 3, 7x0. Música e assoor. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.